É tomada as negociações agora, claro, ouvindo os dois lados, né? E até mesmo pra esse motorista que tá trabalhando, que tem a carga dele, a gente lembra ele também que talvez seja um momento aí de unir forças com a categoria, porque perde um pouco hoje, mas tem mais a ganhar hoje, possivelmente. Aquele motorista, inclusive, de passeio, né? Ou quem for pegar o ônibus aí, que já se programa na viagem, sabendo que vai ter um atraso. Então, sendo o ônibus, como tem o horário de saída, que ele já sai, porque vai chegar um pouquinho mais tarde, e o motorista do veículo de passeio, que tiver programado o ônibus pra sair agora, que ele programe também a sua viagem, já prevendo. Tanto que ele vai diminuir a marcha aqui ao passar pela paralisação, quanto também nos locais do estacionamento. A classe aí tá de parabéns, tá muito organizada, né? Até a própria condição de fluidez para os outros veículos que transitam na rodovia já demonstra uma maturidade do movimento. Eu vou pedir até pra que ajustem alguns caminhões que estão no final da fila, que causam um certo estrangulamento. Eu tenho certeza que nós vamos contar aí com o apoio do pessoal. Mas tem ido muito bem. É um movimento maduro, é legítimo, né? Temos acompanhado aí reivindicações da categoria. Em 2015, houve uma movimentação também, que pediu aquela tabela nacional de frete, que o governo não atendeu, mas ainda assim houve uma vitória em relação ao preço dos combustíveis. E nós estamos vendo aí que a classe dos caminhonetes tem se unida, tem se fortalecido muito.